O projeto que teve mais acesso em um dia que nós aprovamos nessa casa foi o projeto da CNH Social. E a comemorar é um projeto que aprovamos no ano passado para que a gente pudesse fazer 5 mil carteiras de motorista para as pessoas que participam, que estão cadastradas no Cade Único até o final de fevereiro. Só para você ter uma ideia, são 5 mil carteiras de motorista, senhores deputados, e ontem perto de 22.500 pessoas se cadastraram no site do DETRAN. Foi, assim, um sucesso extraordinário. Uma carteira de motorista fica em torno de aproximadamente 2.800 reais e o governador fez um programa em que destacou 14 milhões de reais aproximadamente para poder fazer frente a essa despesa. E a Assembleia Legislativa, os 24 deputados aprovaram. Então, eu queria dizer da satisfação que nós temos que um projeto social que foi bolado, deputado Pedro Kimber, para atender na pandemia, é hoje, pós-pandemia, um sucesso total, porque as pessoas têm ido procurar muito. 22.500 pessoas em um dia, não é de brincadeira. Então, acho que a Assembleia fez um gol, o governador Reinaldo Zambuja marcou esse gol e completou, e ontem, com essa inscrição, que abriu ontem só, vai até dia 6 de abril, eu acho que a gente não tem nem noção de quantos inscritos vão ter no final. Parabéns a todos os senhores deputados, parabéns ao governo do Estado, parabéns ao Eduardo Riedel, que bolou esse programa para que a gente pudesse estar votando aqui. Deputado Pedro Kemp, conceda uma parte. Eu queria, senhor presidente, dizer da importância desse projeto. Eu recebi algumas pessoas aqui pedindo informações, como que elas deveriam proceder para poder ter esse direito do acesso à CNH social. E, realmente, é uma necessidade de muitas pessoas que desejam trabalhar, precisam da sua CNH, e, realmente, o valor é muito alto para muitas pessoas, e isso acaba impossibilitando que elas possam fazer a sua CNH. E, com esse programa do governo do Estado, nós vamos ter muitas pessoas atendidas. Eu fiquei, também, bastante impressionado com o número de pessoas inscritas, milhares, em apenas duas horas. E, realmente, isso demonstra que é um programa que vai ter um alcance social bastante grande. A partir daí, muitas pessoas vão poder trabalhar com a sua CNH, e essa é uma iniciativa do governo, mas, também, uma conquista da Assembleia Legislativa, que aprovou este projeto por unanimidade. Enaltecendo que esse é um dos grandes projetos que nós aprovamos aqui, faz pandemia.